Meu bicho, esse é o DJ Bruno Bravo que tá mandando pra elas Tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama Na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Descer nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama Na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Descer nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Esse é o DJ Bruno Bravo que tá mandando pra elas Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Descer nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona Tá um nojo né Tá um nojo é sargatona E aí